Quem não está com papel e caneta aí na sua frente, corre lá, pega um papel e uma caneta para fazer as anotações, principalmente no que diz respeito ao resumo, que é a parte inicial que eu vou colocar para vocês aqui. Depois nós vamos fazer três questões, questões desafiadoras em relação ao assunto logaritmos, mas essa base inicial é bem importante. Então a gente vai começar e desde já eu desejo a vocês todos uma excelente aula e o assunto de hoje é o assunto logaritmos. Se vocês acompanharam aqui no YouTube, nós tivemos na semana passada, na terça-feira, tivemos a primeira live de logaritmo, que eu apresentei para vocês a parte de propriedades e comentei também em relação à mudança de base. Aí eu deixei essa segunda aula de logaritmos aqui, nós vamos utilizar tudo que a gente viu semana passada, tá? Propriedades da adição, da multiplicação, divisão, da potência, enfim. Nós vamos ver essas propriedades de logaritmos, tá? Só que essa aula aqui vai ser uma aula totalmente voltada aos logaritmos neperianos, aquele logaritmo natural, tá? Que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Foi cobrado na última prova do Enem e até eu fiquei espantado com a quantidade de alunos aí que não tinham conhecimento em relação a esse tipo de logaritmo, já que é um logaritmo muito importante, utilizado em diversas áreas aí da matemática, aplicações práticas mesmo, tanto na área de biologia, química, inclusive na área de economia, tá? Então, por ser uma área muito aplicada, utilizando logaritmos naturais, eu vou pegar essa aula aqui para tratar sobre ele, tá? É bem tranquilo. Eu acho que a principal dúvida foi em relação à notação, o que ele realmente significa, porque se vocês soubessem o que ele significa, só aplica justamente toda a parte de logaritmo que você já tem conhecimento e aí você vai tirar de letra qualquer questão que envolve logaritmo natural, que também é chamado de logaritmo neperiano, beleza? Gente, nessa tela aqui, então, nós vamos começar o nosso resumo da aula de hoje. Por favor, gente, segue a dica do professor aqui, anote tudo aí num papel, depois você passa limpo o que for importante, que será bem interessante para o seu estudo, principalmente nesses próximos 45 minutos, mais ou menos, de aula que nós teremos, beleza? Vamos começar? Gente, desejo a vocês todos aí ter uma excelente aula e, como sempre, né? Vem comigo aqui. Então, vamos iniciar aqui, ó. Então, o que eu for escrever aqui, gente, você escreve também ali, combinado? E aí, nós vamos ver o seguinte, olha só. Aqui, ó. Vamos estudar nessa aula, gente. O seguinte, ó. Escreva lá, ó. Sobre, vamos aprender sobre logaritmo. Tá? Neperiano. Que também é conhecido aí, gente, como logaritmo natural. Natural justamente por causa da quantidade de aplicações que esse logaritmo tem e também da função exponencial na base E que nós vamos ver. Com a quantidade de aplicações práticas aí na área da biologia, na área da química. Por isso também é chamado aí de logaritmo natural. Beleza? Vamos continuar? Então, nós vamos ter o seguinte. Ferreto, o que é importante para nós sabermos em relação ao logaritmo neperiano, também conhecido como logaritmo natural? Bom, ele é chamado de logaritmo neperiano em homenagem aí, gente, a um lord inglês que era conhecido aí como John Napier. Se escreve Napier, tá? Mas se lê John Napier. Por isso que a gente chama aqui de logaritmo neperiano, tá? Ele era um lord, um lord aí da escocês, tá? Até onde eu li ele não era um matemático, mas era uma pessoa bastante influente e acabou estudando as tábuas de logaritmos. Bom, gente, quando é que nós deveremos nos atentar em relação a um logaritmo neperiano? Quando nós tivermos, por exemplo, assim, um logaritmo, que a gente sabe o que, gente? Que logaritmo, a gente escreve assim, ó, log de 10, log de 3 e por aí vai. Então, nós temos aqui, ó, logaritmos, tá? Esses logaritmos aqui, ó, por não estarem aparecendo aqui a base, esses são logaritmos que possuem base 10. Agora, se eu colocar, por exemplo, assim, ó, log de 5 na base 2, então agora eu já estou indicando aqui, ó, que a base desse logaritmo é o valor 2, beleza? Agora, o que a gente pode falar em relação ao logaritmo neperiano? A gente pode falar justamente o seguinte, agora escreve justamente o que eu vou escrever aqui, ó, olha só, logaritmo neperiano, a gente escreve normalmente assim, ó, LN, tá? Vamos botar mais bonitinho aqui, ó, LN, tá? Logaritmo natural ou também logaritmo neperiano, tá? LN, por exemplo, de um determinado valor, vamos colocar assim. O mais importante aqui é que você entenda que esse logaritmo neperiano, LN, que aparece aí, ó, gente, logaritmo natural, ele é simplesmente um logaritmo cuja base é o valor E, que é o número de Euler, tá? Que eu vou comentar com vocês ele aqui, é um número, no caso, irracional, que a gente vai ver aqui nessa live aqui, tá bom? Então, só escreve o seguinte que eu vou colocar agora, ó. Então, logaritmo natural de A, isso aqui é simplesmente um logaritmo, tem muita gente que pensa que é outra coisa isso daqui, ó, LN é um logaritmo. Bom, se é um logaritmo, no caso, nós temos aqui o logaritmando, que é o valor A, e nessa situação aqui, por ser um logaritmo natural, a gente está trabalhando um logaritmo com base E, esse número aqui, ó, que é conhecido, gente, vamos colocar aqui, ó, como número de Euler, Euler, tá? Ou Euler também, tanto faz como é que você pronuncia. Bom, aonde é que vem esse número Euler aqui, gente? Olha só. Se nós pegarmos uma sequência, vamos escrever um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, ó, 1 mais 1 dividido por N, isso tudo aqui, ó, elevado ao expoente N. Pessoal, não vou entrar aqui no mérito de explicar, por exemplo, que isso aqui, a gente pode ter uma aplicação justamente na matemática financeira, pensando aí em juros compostos, tá? Então, nós temos aí, no caso, 100%, que é o valor 1, mais 1 sobre N, que são frações, no caso, de períodos, elevado ao tempo N, tá? Então, isso aqui seriam as taxas de variações. Essa taxa aí, gente, 1 mais 1 sobre N, elevado ao expoente N, essa, todo esse resultado aí, gente, quando nós colocarmos o valor N, colocando valores bem grandes, tá? tendendo ao infinito, esse valor aí irá se aproximar de um número muito conhecido, que é esse número E, o número de Euler, tá? Vou explicar isso para vocês, olhem só. E essa fração aqui, ó, ela é muito utilizada aí na matemática, que envolve biologia, química, economia e por aí vai. Então, olha só, quando o valor do N aqui, ó, o N, ele tender ao valor infinito, o que acontece? Imagina um valor muito grande aqui, ó, tanto para o expoente como para o N ali, ó. Esse, todo esse resultado aqui, ó, ele se aproxima de 2,7182, o próximo aqui também é 8,2, depois nós vamos ali para o 8,4 e por aí vai. Bom, é um número irracional. Como nós vamos ter essa constante aqui? Na matemática, a gente está acostumado sempre a designar constantes, assim como acontece na letra pi, letra grega pi, né, que nada mais é do que a divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, resulta no pi que é aproximadamente 13,14. Essa constante aí, gente, por ser muito aplicada aí na parte de química, biologia, até na parte de economia, o que acontece? Foi colocada ali uma letrinha, assim como pi, nós colocamos aqui uma letra designando esse número que é um número irracional, escreve ali, tá, número irracional e, vamos escrever aqui, ó, esse aqui é o número irracional e, que no caso é o nosso número de Euler, tá? Esse número em si, gente, não é tão importante que vocês saibam, que vocês decorem, memorizem ele, tá? O mais importante é saber que um logaritmo natural, a base dele, gente, é exatamente esse número irracional que nós temos aqui, beleza? Agora, mais importante ainda, agora preste atenção nisso que eu vou escrever, nós vamos ter, por exemplo, algo assim, ó, se eu tiver um logaritmo, isso aqui nós vimos até na aula passada, né? O logaritmo, o logaritmando, no caso, possui o mesmo valor da base, então logaritmando de base possui o mesmo valor, isso daqui, ó, é exatamente igual a 1, concorda comigo? Então, só colocando os exemplos assim, ó, se eu colocar aqui, ó, log de 3 na base 3, o resultado é 1, assim como log de 5 na base 5, o resultado é 1, por quê, né, gente? Porque a base sempre vai pegar esse valor que está aqui, que no caso é 1 como expoente, 3 elevado ao expoente 1 resulta nesse valor 3, então a gente consegue compreender, através da definição, que quando o logaritmando possui valor exatamente igual à base, esses dois números são iguais, então o resultado será sempre igual a 1. Bom, pensando nos logaritmos naturais, onde é que é importante isso daí, Ferreto? Quando nós falarmos isso daqui, ó, opa, quando nós escrevemos assim, ó, logaritmo natural de E, olha só, no lugar do A aqui, ó, ou seja, o logaritmando, o logaritmo natural for o valor E, isso daqui a gente sabe que é a mesma coisa que log de E na base E, e quando acontecer isso daqui a gente sabe que é igual a 1. Então, olha só, gente, isso aqui é importante, ó, logaritmo natural ou neperiano do nosso valor E, que é o número de Euler, é simplesmente igual a 1, tá joia? E isso daí nós vamos utilizar na resolução de alguns exercícios, tá certo? Aí, Ferreto, como é que isso aqui a gente vai utilizar numa questão de logaritmo? pessoal, quando você tiver numa questão, você ver lá o E, tá, logaritmo natural de ou log de E, tá, apareceu o E, ou não precisa aparecer logaritmo, pode aparecer uma questão com a base E, gente, se atente ali pelo seguinte, você vai utilizar logaritmo natural. Então, se você enxergar algo assim, ó, numa questão, ó, você tem lá, por exemplo, que um determinado valor A é igual a 3 vezes o E elevado na X. Pessoal, olha só o que nós temos aqui, ó, nós temos a base E. Como nós temos a base E, gente, isso aqui você vai se atentar, ficar bastante atento, porque normalmente aqui a gente vai ter que aplicar nessa questão tudo que a gente sabe em relação a logaritmo natural. E o que a gente vai aplicar logaritmo natural, gente? Olha só, pensando nisso daqui, ó, L, N de E, isso aqui é exatamente igual a 1. Isso vai ajudar muito, tá? E assim, gente, tudo que a gente sabe em relação aos logaritmos, propriedades da multiplicação, da divisão, da potência, tudo isso é empregado, inclusive vamos empregar aqui nessas próximas questões que eu vou resolver, beleza? Gente, é bem tranquilo. Então, L, N de um certo valor A é a mesma coisa que log de A na base E, tá? Até eu vou mostrar novamente para vocês aqui, ó. Então, para nós finalizarmos, o importante também é que você entenda isso daqui, ó, tá? Quando nós tivermos L, N de A, isso aqui nada mais é do que um log de A na base E, certo? Tranquilo? Então, agora deixa eu sair daqui, tá? E vamos olhar aqui a nossa primeira questão, questão aqui da Universidade Fortaleza, tá? Essa questão aqui foi uma questão até que no vestibular ela foi uma questão anulada, tá? Mas aí eu fiz aqui uma, eu vamos dizer, eu editei essa questão aqui para que a gente pudesse resolver ela, porque possivelmente nessa questão faltou sabe o quê? O examinador colocar isso daqui, ó, tá? Uma aproximação para logaritmo natural de 10. Aí sim a gente conseguiria resolver essa questão, tá? Então, aparentemente, o que aconteceu foi a falta dessa informação que nós temos aí na questão que foi colocada lá na Universidade de Fortaleza, tá certo? Vamos lá? Vamos ler a questão então, fazendo uma boa interpretação, tá? E que diz o seguinte, ó. Após acionar um flash de uma câmera, a bateria imediatamente começa a recarregar o capacitor do flash, o qual armazena uma carga elétrica dada por, então, olhem só, nós temos essa função aqui, ó, no caso, que representa a carga elétrica, tá? Onde, no caso, ó, o Q0, esse valor que nós temos aqui, ó, é a carga máxima, desculpa, capacidade máxima da carga, e T, no caso, é medido em segundos. Aí vem a pergunta, o tempo que levará para o capacitor recarregar 90% da capacidade é de, e nós temos abaixo aqui as alternativas, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui essa questão? Bom, gente, a gente quer saber o seguinte, ó, Quanto tempo vai levar para que a carga aqui, ó, fique com 90%, 90% dessa carga Q0? Lembra que 90% em fração é a mesma coisa que 90 sobre 100, tá? E 90 sobre 100 é a mesma coisa que 0,9, tá? Então, essa carga QT aqui, ó, ela tem que ser 90%, ou seja, 0,9 da carga, no caso, máxima, que é o Q0, tá? Isso aqui é igual, vamos copiar do lado de cá, então, Q0, ele acaba multiplicando ali, ó, 1 menos o E elevado ao expoente menos T dividido por 2, tá? Fechamos aqui. Então, o que acontece nessa situação, reparem que a carga aqui, ó, nesse momento, ficou com 90% da carga máxima. Se a carga máxima é Q0, então 90% dela é 0,9 vezes Q0, tá, jóia? Deixa eu tirar aqui essas chavezinhas. Bom, primeira coisa, né, gente? Olha só o que tá aparecendo aqui, ó, tá aparecendo aqui o nosso número de Euler, tá? O nosso número de Euler, e como nós temos aqui, ó, essa multiplicação, esse Q0, ele acaba dividindo. Então, como ele passa dividindo, a gente vai simplesmente cancelar aqui o Q0, e nós vamos ter, então, que o 0,9, ele é exatamente igual a 1 menos o E elevado ao expoente menos T dividido por 2. Então, nós deveremos justamente procurar quanto é que vale esse tempo T aqui, ó, tá? Que nós vamos encontrar aqui nessas alternativas. Bom, olhando assim, gente, nós temos aí uma equação, tá? Aquele E que está ali, gente, é um número, não é uma incógnita, é um número, que a gente viu que é um número irracional, aproximadamente igual a 2,7182, mas 2,71 já tá bom pra você memorizar, mas você não vai substituir o E, tá? Deixa ele ali. Agora, reparem que a nossa incógnita, gente, está justamente no expoente. Então, o que nós temos nesse momento aí é uma equação exponencial. Então, quando você tiver uma equação que é incógnita e está localizada no expoente, nós temos uma equação exponencial. Como é que a gente tenta, primeiramente, a resolução de uma equação exponencial? Nós vamos, primeiramente, tentar fazer o quê? E igualar as bases, tá? Pra isso, vamos dar uma arrumadinha nessa questão aí e você vai ver o que vai acontecer, tá? Vem comigo aqui. Agora, repara o seguinte, ó. Este menos E elevado ao expoente menos T sobre 2, ele vai para o lado esquerdo e vai com sinal positivo, então, tá? Então, nós vamos ter que o E elevado a menos o T, aqui, ó, dividido por 2 é igual a este 1, tá? Que estava no lado direito e este 0,9 aqui, ó, ele vai lá para o lado direito com sinal negativo. Então, será 1 menos o 0,9. Ou seja, o E menos T dividido por 2 é igual a 1 menos 0,9. Isso aqui é 0,1. Bom, gente, chegamos nessa situação aí que nós temos uma equação exponencial, o T, a nossa incógnita, e nós não conseguiremos ali, gente, igualar as bases. Em uma equação exponencial, preste atenção, ó. Em uma equação exponencial, quando nós não conseguirmos igualar as bases, a gente faz o quê? A gente joga logaritmo dos dois lados da equação para conseguir, através das propriedades logaritmos, encontrar ali a solução para essa equação exponencial, tá? Então, vamos lá, vamos colocar logaritmo dos dois lados. Só que você pode colocar log dos dois lados, seria, no caso, logaritmo decimal, tá? Só que nós temos ali, ó, o valor E. Então, nessa situação, gente, eu sempre peço que o aluno faça o seguinte, jogue logaritmo natural dos dois lados, ou seja, coloque LN dos dois lados e não log, tá? Coloque LN dos dois lados, beleza? Então, vem comigo aqui, ó. Colocando LN dos dois lados, o que nós vamos ter? Deixa eu continuar aqui embaixo. Nós vamos ter aqui, ó, LN, tá? No caso do valor E elevado a menos T, dividido pelo valor 2, isso aqui é igual ao logaritmo natural do valor 0,1. Lembrando que LN, gente, é a mesma coisa que log na base E, tá? Isso aqui eu comentei com vocês no começo da aula, mas vamos deixar ali o LN, tá? Bom, o que a gente sabe das potências de logaritmos, né? Propriedade da potência. Que o expoente ali, a do logaritmando, ele passa para frente aqui, multiplicando. Nós vamos ter, então, menos T dividido por dois vezes, no caso, ficamos aqui, ó, com LN, logaritmo natural do valor E. Isso aqui é igual ao logaritmo natural. 0,1, gente, é a mesma coisa que 10, no caso, elevado ao expoente menos 1. Porque 10⁻¹ é a mesma coisa que 0,1. Tá joia? Bom, como nós vimos no início da aula, né, gente? Olha só, nós vimos que LN de E é a mesma coisa que log de E na base E. E quando o logaritmando for exatamente igual à base, o resultado é 1, tá? Então, isso aqui nós vimos aí no início. O que que significa, gente? Quando aparecer LN de E, a gente sabe que o resultado é 1. Tudo bem? Então, deixa eu até descer um pouquinho, então, para a gente continuar. Mais ou menos aqui assim. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, teremos o menos T dividido por 2. LN de E é 1, então, é vezes 1, não precisa colocar 1 aqui. É igual a LN de 10 elevado ao expoente menos 1. Esse expoente menos 1 passa aqui para frente. Teremos, então, menos 1 vezes o logaritmo natural de 10, tá? Reparem que dos dois lados da igualdade nós temos um valor negativo. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por menos 1, tá? Nós teremos, então, que o T dividido por 2, isso aqui é igual a 1, ficou 1 positivo. LN de 10, só que LN de 10, ó, gente, a aproximação é 2,3. Então, 2,3. Esse 2 está dividindo, passa para cá, multiplicando. Nós teremos, então, que o tempo aqui, ó, 2 vezes 2,3, 4,6 segundos, tá? E esse valor aqui é 4,6 segundos, nós encontramos a alternativa correta na letra E, na letra A de América. Beleza? Certinho? Fechou? Então, gente, ó, essa parte é importante. Quando você, numa questão, aparecer uma equação exponencial, e o valor da base da equação exponencial ali, no caso, é o número de Euler, o valor E, a tua saída será a utilização de logaritmos neperianos, logaritmos naturais. Beleza? Certinho? Próxima questão aqui, gente, uma questão muito interessante, uma questão que exige um pouco da gente aí, e nós já vamos olhando, assim, o enunciado, já vê aquela lá, ó, use LN de 9, LN de 7, tem aquilo ali, gente. Então, já pode ter certeza que essa questão aqui se trata de logaritmo natural ou logaritmo neperiano, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó, e vamos ver o que está escrito nessa questão. Universidade Federal da Paraíba, hein? Segundo os dados da Organização das Nações Unidas, a população mundial em 2011 será de 7 bilhões de habitantes e alcançará a marca de 8 bilhões em 2025. Beleza? Informações até aí bem importantes. Quando você vai lendo a questão, né, gente, só destaca, tem gente que prefere circular ou sublinhar, enfim, destaca essas informações que ficam bem visíveis para vocês aí quando vocês forem resolver, tá? Estudos demográficos mostram que a população mundial, tá? Que é representada por P aqui, ó, em função do T, em bilhões de habitantes, no ano T, no caso T aqui, ó, maior ou igual a 2011, é dada aproximadamente por, aí nós vamos ter justamente essa função aqui, ó, é uma função exponencial, por quê? Porque nós temos o T que a nossa incógnita coloca lá no expoente, por isso nós temos aqui uma função exponencial, tá? Onde K é uma constante, tá? Então, justamente, a gente vai ter que buscar quanto é que vale essa constante K em primeiro lugar. Ele disse para a gente utilizar essa informação que está aqui, ó, então já vou deixar até destacada aqui para nós, vamos utilizar depois ela. Diz assim, ó, Tomando como base esses dados, deduz-se que a população mundial atingirá 9 bilhões de habitantes no triênio e aqui embaixo nós temos as alternativas, tá? Então, olhem só, gente, nós temos aqui, ó, que o P é, no caso, a população e o T, no caso, é o ano. E nós temos essas duas informações, ó, a população será de 8 bilhões lá em 2025. Então, nessa equação aqui, ó, no lugar do P ali, nós vamos colocar o valor 8, tá? A população é de 8 bilhões, isso aqui é igual a 7, no caso, E vezes o E, olha só a base E ali, ó, elevado ao expoente K, que acaba multiplicando quanto, gente? O T, no caso, é o ano de 2025 menos o 2011, tá? Então, essa parte inicial, gente, opa, fica nesse cantinho aqui, eu deixei engatilhado, então, que a gente está apto agora encontrar o K, aquela constante que está no expoente, porque nós tínhamos o valor da população e o valor que o ano, no caso, encontrou ali a... chegou, no caso, a 8 bilhões, que foi no ano de 2025. Substituindo, vamos encontrar o valor do K, beleza? Então, vem comigo aqui, ó, e nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos ter que 8 é igual a 7 vezes o E, agora, 2025 menos 2011, que dá 14, né? Então, 14 vezes o K será o novo expoente. bom, repara que nós temos aqui uma equaçãozinha que a nossa incógnita é o K, está no expoente. Nós temos, portanto, então, uma equação exponencial. Nós não teremos como igualar as bases na equação exponencial. Quando igualar as bases na equação exponencial, fica muito simples, tá? Fica bem mais tranquilo, porque a gente corta as bases e apenas iguala as expoentes, o que não dá para fazer aqui. Então, agora, nós temos que utilizar os logaritmos. Como está aparecendo o valor E ali, gente, vamos jogar o quê? Logaritmo natural dos dois lados da equação. Faça sempre isso, gente, e aí você vai partir para o abraço, tá bom? Vem comigo aqui, ó. Então, aqui, ó, como nós temos a base E aqui, ó, tá? Então, vamos jogar o quê? Logaritmo natural dos dois lados. Então, nós vamos ter aqui o logaritmo natural de 8. Deixa eu fazer o seguinte, em primeiro lugar, ó. Vou fazer o seguinte. Esse 7 está multiplicando, 10 dividindo. Então, nós vamos ter 8 sétimos é igual a E elevado ao expoente 14K. Não que estaria errado a gente colocar o logaritmo natural dos dois lados aqui, só que a conta vai ficar um pouquinho mais extensa. Então, nessa situação, agora sim, eu vou colocar o logaritmo natural dos dois lados. Então, ó, de 8 dividido por 7 é igual a logaritmo natural de E elevado ao expoente 14K. Agora, nessa situação aqui, nós vamos aplicar duas propriedades. A propriedade da potência, ou seja, esse 14K que ele passa aqui na frente multiplicando. E nós temos aqui a propriedade do do quociente, né? Da divisão aqui no logaritmando. Essa propriedade, ela se transforma em quê? Em uma subtração de dois logaritmos. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Então, nós vamos ter no lado esquerdo, ó, logaritmo natural de 8 menos o logaritmo natural de 7. Então, essa propriedade da divisão aqui, ó, transforma em uma subtração de dois logaritmos. Coloquei o logaritmo natural justamente por causa da base E, tá? E aí, do outro lado da igualdade, nós vamos ter, então, o 14K. Ele acaba multiplicando LN, ou seja, logaritmo natural de E. A gente sabe que LN de E, como nós já vimos aí, né, gente? Isso aqui é exatamente igual a 1. Bom, nessa situação, nós vamos ter, então, que 14K é igual a logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 7. Concluindo, o K é igual a LN de 8 menos o LN de 7. O 14 está multiplicando, então, ele desce dividindo, no caso, dividido por 14. Tá? Então, vamos deixar isso aqui, ó, paradinha aqui assim. Daqui a pouquinho, a gente vai utilizar essa situação. Agora, vamos voltar aqui ao nosso enunciado, que a gente não pode se perder o que está acontecendo no enunciado. Ó, tomando como base esses dados, deduz-se que a população mundial atingirá 9 bilhões de habitantes, ou seja, o valor do P aqui, ó, será de 9 bilhões, tá? no triênio, ou seja, em qual ano que isso aí irá acontecer. Beleza? Então, deixa eu descer um pouquinho aqui para a gente ganhar um pouco de espaço. Deixa eu até passar um traço aqui, ó, que a gente vai ficar aqui na parte de baixo. tá bom? Então, olhem só, o que a gente tem? Nós temos que a população, então, será de 9 bilhões, 9 bilhões, é exatamente igual, né? Vamos pegar a função que está aqui em cima, ó, é igual a 7e elevado ao expoente k, então, aqui, ó, 7 vezes o e elevado ao expoente k, e nós temos ali o t menos 2011. Beleza? É isso aí que a gente tem em relação à nossa função. Vamos ficar aqui assim porque a gente vai precisar desse resultado aqui. Bom, agora, gente, o que a gente pode fazer? Primeiramente, tem esse 7 que está multiplicando e 10 dividindo, então, nós vamos ter aqui, ó, 9 dividido por 7 é igual ao e elevado ao expoente k, gente, ó, você poderia substituir por tudo isso daqui, mas não vale a pena, né, você colocar tudo isso daqui aqui em cima, então, deixa somente o k, e aí nós vamos ter ali, ó, o t menos o 2011. Tudo bem? Bom, novamente nós estamos aqui, ó, com a nossa incógnita no expoente, tá, o valor do k, a gente já tem o valor dele aqui, ó, que é tudo isso daqui, então, a incógnita no expoente, isso aqui é uma equação exponencial que a gente não consegue igualar as bases. Então, o que a gente faz? Vamos jogar o logaritmo natural dos dois lados. Então, nós vamos ter ln de 9 sobre 7 é igual a ln de e elevado ao expoente k, no caso que multiplica t menos o 2011, tá? Agora, aplicando aqui as propriedades que nós vimos justamente nessa parte aqui, né, ln de 9 sobre 7, isso aqui é quanto? É a mesma coisa que ln de 9 menos ln de 7, este k, tudo isso daqui é o expoente, ele passa para frente multiplicando t menos o 2011, tá? Acaba multiplicando o que, gente? logaritmo natural de e e a gente sabe que isso daqui, ó, é exatamente igual a 1. Beleza? Certinho? Bom, agora, repare que nós ficamos apenas com essa parte aqui. Este k, gente, que está multiplicando, ele desce dividindo. Então, vamos colocar aqui, nós vamos ter aqui ln de 9 menos o ln de 7 dividido por k, isso aqui é igual a t menos menos o 2011, beleza? Vamos agora substituir o k por tudo isso daqui, ó, beleza? Então, deixa eu descer um pouquinho, deixa eu descer um pouquinho aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, olha só, ln de 9 menos, agora matemática básica, hein, gente? Olha só, dividido pelo k que é o ln de 8 menos o ln de 7 e tudo isso daqui é dividido por 14. Então, repare que nós temos aqui, ó, o sinal da divisão, tá? E isso daqui, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Isso aqui é igual a t menos 2011. Então, no lado esquerdo aqui, nós vamos ter o seguinte, vamos continuar aqui desse lado aqui, tá? Então, nós vamos ter, ó, ln de 9 menos ln de 7 multiplica pelo inverso do denominador, tá? Então, isso aqui será vezes o 14 dividido por ln de 8, tá? Menos o ln de 7, tá? Que é esse carinha aqui. Então, multiplicou pelo inverso aqui, ó, do denominador. Então, 14 vai para cima e o ln de 8 menos ln de 7 ficou no denominador. E tudo isso daqui, ó, é igual a esse t menos 2011, tá? t menos 2011. Aí, gente, o que a gente sabe? Nós temos aquela informação inicial do problema que ln de 9 menos ln de 7 dividido por ln ln de 8 menos ln de 7, isso aqui é igual a 1,88. Então, olha só, aqui embaixo nós vamos ter tudo isso daqui, ó, igual a 1,88 vezes o valor 14 é igual a t menos 2011. Aqui, gente, ó, 14 vezes 1,88, essa multiplicação aqui é 26,32, tá? Então, 26,32 é igual a t menos 2011. Este menos 2011 vai lá para o outro lado com sinal positivo e nós vamos ter, então, justamente que o t será 2011 mais o 26,32, tá? Somando aqui, gente, nós vamos ter 2.037,32, tá? Olha só, então, nesse ano aqui, ó, a população irá atingir 9 bilhões de habitantes. Então, lá em 2037, gente, em qual triênio, a pergunta, ó, em qual triênio isso acontece? Então, nesse triênio que está aqui, ó, letra C de Canadá. Beleza? 2037 até 2039. Eita, gente, questão aqui desafiadora, tá? Uma questão aqui complexa. Exigir de você conhecimento em relação ao logaritmo neperiano, propriedades dos logaritmos, uma boa interpretação e calma aqui na resolução. Envolveu muita matemática básica nessa questão. Beleza? Certinho? E vamos, então, para a nossa última questão, da aula de hoje. Questão aqui da Fundação Getúlio Vargas, tá? Tá aí toda a questãozinha e vamos ver como é que a gente pode trabalhar em cima dela, tá bom? Então, olhem só, diz o seguinte, o serviço de compras via internet tem aumentado cada vez mais. O gráfico ilustra a venda anual de e-books, livros digitais, em milhões de dólares nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui a quantidade sempre crescendo. Nós temos basicamente aqui uma função exponencial, porque o gráfico vem aqui, depois ele faz essa curvinha aqui. Então, uma função exponencial, a gente sabe que tem mais ou menos essa curvatura. Suponha que as vendas anuais em milhões de dólares possam ser estimadas por uma função como... Então, está aqui a nossa função, olha só. Olha aqui a nossa função. e olha o que está aparecendo ali na base. Nós temos o e, ou seja, logaritmo natural, e aqui a gente já consegue ter umas aproximações. Nós iremos utilizar o logaritmo natural nessa questão. Tá? Em que x igual a zero representa o ano de 2002? Então, aqui, o x igual a zero representa 2002, o x igual a 1 seria o 2003, o x igual a 4 2004 seria 2 e assim vai indo, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, o x igual a 7 representa um valor aqui, y igual, olhem só, chegou aqui assim, o valor 315, que está sendo mostrado justamente aqui assim. Tá? Então, quando é x igual a 7, nessa equação aqui, nós vamos ter o y igual a 315. e quando o x é zero, o y correspondente ali é o 7. Beleza? Então, olha só. Aí, ele fala aqui que é o número de Euler, né? Assim, por exemplo, em 2002, a venda foi de 7 milhões de dólares. Então, olha só, gente, quando ele fala aqui, em 2002, a venda foi de 7 milhões de dólares, a gente pode ter certeza que lá em 2002, o x é zero e o y correspondente é o 7. Tá? E lá em 2009, ou seja, quando nós tivemos ali, ó, o x igual a 7, o y correspondente foi de 315 milhões. Tudo bem? O que acontece? Com esses dois dados que nós temos aqui, com esses dois pontos, tá? Do gráfico, a gente pode substituir no lugar do x e do y e justamente descobrir quanto é que vale o a e quanto é que vale o k. E é por aí que nós iremos começar, tá? Então, olha só, quando o y aqui, ó, for 7, a gente sabe que o x é zero. Então, substituindo, ó, o y igual a 7 é igual a vezes o e elevado ao expoente k vezes o x, que é zero. Tá? Então, x igual a zero, a gente colocou aqui, ó. No ano zero, no caso, o ano 2002, né, no x igual a zero, nós vamos ter ali o ganho de 7 milhões faturamento. Com o x igual a 7, que representa 2009, faturamento foi de 315 milhões. Bom, k vezes zero é zero. O e elevado ao expoente zero, isso tudo é igual a 1. 1 vezes a fica a. Ou seja, daqui a gente conclui que o a é igual a 1. O a igual a 1. Agora, vamos pegar esses outros dois valores aqui, ó. Vamos pegar o 315, jogar no valor do y. Então, 315 é igual ao valor a que nós já sabemos que é desculpa, gente. O a aqui é 7, né? Aqui, ó. O a é 7. Então, vai ficar 7 vezes o e elevado ao expoente k vezes. Bom, quando é que nós tivemos 315 milhões? Quando o x aqui, ó, foi exatamente igual a 7. Então, k vezes o 7. Beleza? Bom, o que acontece agora, gente? Esse 7 está multiplicando e desce dividindo. 315 dividido por 7, vamos ter o valor 45. Então, 45 é igual a e, k vezes 7 é 7k. Bom, agora, gente, nós temos aqui uma equação exponencial. Nós vamos fazer o que mesmo? Jogar logaritmo natural dos dois lados. Ó, logaritmo natural e elevado ao expoente 7k. Esse expoente 7k, pela propriedade da potência, a gente sabe que ele cai na frente multiplicando o logaritmo. Agora, logaritmo natural de 45, gente, quanto é que vai logaritmo natural de 45? Vamos fatorar o 45. 45 aqui, ó, dá para dividir por 3. Isso aqui é 15, dá por 3, dá 5 e dá por 5, dá 1. Ou seja, nós vamos ter aqui o logaritmo natural. 45 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 5, ou seja, 3 ao quadrado vezes 5, tá? Tá aqui o 45. É igual ao logaritmo natural de E elevado ao expoente 7k, ou seja, o 7k vem para frente multiplicando, nós vamos ter aqui o logaritmo natural de E. E logaritmo natural de E, como nós vimos no começo da aula, expliquei tudinho isso daí, né, gente? É exatamente igual a 1. Bom, aí, vamos copiar aqui embaixo, nós temos aqui, logaritmo natural dessa multiplicação. Gente, isso aqui é a mesma coisa que é ln de 3 ao quadrado mais, olha só, a propriedade aqui de logaritmos, né? Então, o logaritmo da multiplicação é igual à adição de 2 logaritmos, tá? Sempre dividindo aqui, ó, o nosso logaritmando 3 ao quadrado e no lado direito fica logaritmo, deixa eu colocar em azul também aqui, natural do valor 5. é igual a 7 vezes o K. Bom, este 2 aqui, a gente sabe que ele vem aqui na frente multiplicando, então, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes logaritmo natural de 3 mais logaritmo natural de 5, isso aqui é igual a 7 vezes o K. Vamos até descer um pouquinho aqui, ó, vamos descer um pouquinho aqui, nós vamos ter, então, que o 2 ln de 3, gente, ó, a aproximação é 1,1, ln de 5 é 1,6, isso aqui é igual a 7 vezes o K. 2 vezes 1,1, isso aqui é 2,2, 2,2 mais 1,6, isso aqui é 3,8, então, 3,8 é igual a 7K, beleza? O 7 está multiplicando, ele desce dividindo, então, nessa situação, o K é o 3,8 dividido pelo valor 7, e isso daqui, gente, é igual a 0,54, 0,54, então, descobrimos o valor do K, então, a nossa função, na realidade, vamos reescrevê-la aqui, ó, é Y igual o valor A, olha só, o valor A, a gente descobriu que é o 7, vezes o E elevado a K vezes o X, ou seja, 0,54 vezes o X, tá? Agora, vem a pergunta, olha só, a partir de que ano a venda de livros digitais nos Estados Unidos vai superar 840 milhões de dólares? Daí ele diz para utilizar as seguintes aproximações para esses logaritmos neperianos, bom, então, o Y aqui, ó, ele será de 840, é igual a 7 vezes o E elevado a 0,54, tá? Vezo o X. O 7 está multiplicando, 10 dividindo, 840 dividido por 7, isso aqui é 120, então, 120 é igual a E elevado a 0,54 vezes o X. Novamente, ó, pessoal, equação exponencial, nós temos aqui a nossa incógnita no expoente, vamos jogar logaritmo neperiano dos dois lados, ou seja, logaritmo natural de 120 é igual a logaritmo natural de E elevado a 0,54 vezes o X. A gente sabe que essa potência aqui, ela passa na frente multiplicando, nós vamos fatorar aqui o 120, olha só, 120 dividido aqui, por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1, ou seja, 120 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, a gente pode colocar aqui, ó, da seguinte forma, então, logaritmo natural de 120 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo vezes o 3 vezes o 5, então, é tudo isso daqui, ó, então, nós fatoramos 120, ficou isso daqui, e o 0,54 vezes o x ele vai multiplicar o logaritmo natural de e, que nós sabemos que isso aqui é igual, beleza, agora, como nós temos aqui a multiplicação, a gente vai separar em adições, então, nessa situação nós vamos ter aqui o logaritmo natural de 2 elevado ao expoente 3, mais logaritmo natural do valor 3, mais o logaritmo natural do valor 5, isso aqui é igual a 0,54 vezes o x, tá, agora vamos lá, deixa eu descer um pouquinho aqui, bom, esse 3 passa multiplicando, então, é 3 vezes logaritmo natural de 2, olha a aproximação ali, ó, 0,7, então, 0,7, logaritmo natural de 3, aproximação aqui, ó, 1,1, tá, mais logaritmo natural de 5, no caso, a aproximação é 1,6, tá, é igual a 0,54x, 3 vezes 0,7, isso aqui é 2,1, mais 1,1, isso aqui é 3,2, 3,2 mais 1,6, isso aqui é 4,8, ou seja, 0,54 vezes o x é igual a 4,8, pessoal, nessa situação, o que eu vou fazer, ó, vou multiplicar por 100, porque nós vamos ter o que? Nós vamos ter, então, que 54 vezes o x é igual a 480, olha que beleza, e o 54 multiplicando, s dividindo, nós vamos ter um x aqui, ó, um valor aproximado a 8,89, então, a 480, dividido aqui, ó, por 54, a gente pode simplificar, né, isso aqui é a mesma coisa que, se a gente for simplificando aqui, ó, só para você ter uma ideia, isso aqui vai ficar, divide por 6 aqui, ó, vai ficar 80, divide por 6 o 54, vai ficar 9, então, ó, se fosse 81 dividido por 9, seria 9, como é 80 dividido por 9, dá um valor muito próximo a 9, então, tá aqui, ó, então, o x é 8,89, então, só para você ver aqui em relação ao gráfico, olha o gráfico ali, ó, tá, então, até eu vou desenhar o gráfico novamente aqui, para você entender melhor ainda, né, a gente tem o gráfico mais ou menos assim, né, e a nossa curva ali, era algo assim, ó, então, a curva, ela vinha assim, mais ou menos assim, aqui era o valor 7, opa, aqui era o valor 7, né, quando o x era 0, quando o x ali, ó, era o valor, é, o valor 7, né, o y correspondente era 315, não era assim? Deixa eu até dar uma olhadinha novamente aqui em cima, peraí, então, ó, quando o x aqui, ó, era 7, o y correspondente era 315, tá, então, o que a gente acabou de descobrir? Quando o x aqui, ó, ele for 8,89, 8,89, o y correspondente aqui, ó, o y correspondente é de, quanto é que é aqui mesmo? 840 milhões, né? Opa, 840 milhões, tá, agora vamos cuidar na pergunta, hein? Olha a pergunta, vamos descer aqui, ó, a pergunta vem o seguinte, a partir de que ano a venda de livros digitais nos Estados Unidos vai superar 840 milhões? Então, a partir de que ano? Então, vamos descer novamente aqui, ó, a gente sabe que esse ano aqui, ó, é o ano de 2009, o 8 seria o ano de 2010, o 9 seria o ano de 2011, então, a partir de que ano, gente? A partir do ano 2010 ou a partir do ano 2011 a venda vai superar 840 milhões? Gente, se eu colocar a partir do ano, preste atenção, se eu colocar a partir do ano de 2010, deixa até aparecer um pouquinho pra vocês aqui, ó, se eu colocar o ano a partir de 2010, tá dizendo o seguinte, que já em 1º de janeiro de 2010 já vai ter superado 840 milhões, e isso não está acontecendo, é ali pelo meado do ano de 2010, é 8,89, quase chegando no ano 2011, tá? Então, é somente 2011, tá? A partir do ano 2011 a gente pode dizer com certeza que vai superar a venda acima, no caso, de 840 milhões. Então, no caso, essa questão aqui, ó, a resposta é o ano de 2011. Beleza? Certinho? Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês e eu vou me despedindo aqui, tá? Gente, um abração pra todos vocês, isto, e a gente se vê aí, gente, nos próximos vídeos, tá, pessoal? Um abração e até mais, tá? Tchau, tchau.